Não, claro, tanto é que o Nordeste não era um sucesso de público, era até proporcionalmente das Copas Saginais o que tinha melhor, melhor de público, melhor do que o Rio São Paulo, melhor do que o Assuminas, era um grande sucesso. Antônio, você quer fazer alguma pergunta pro Caio aqui do Vozão, que o Caio sabe só tudo do que vai acontecendo no Ceará. Já tem contratação na agulha que ele sabe e ele não quer revelar, hoje ele ficou só... Isso, Caio, é o seguinte, outro ponto que eu ia falar aí é em relação ao centro de treinamento. Se o Ceará fizesse um bom centro de treinamento, quantos valores, jogos e valores seriam revelados? É, de fato é, mas é o teu negócio, né? O Ceará contava com o dinheiro, caso ficasse na primeira divisão, de conseguir viabilizar até o próprio CETEM, que a gente trouxe aqui com o Fernando Oliva, o CETEM no programa especial do Carnaval, né? Seria o CETEM lá de Itaitinga, agora a coisa estacionou. Esse tal de dinheiro é um problema, né, Caio? Ele é problema e ele é solução também, né? Às vezes ele é temperamental, né? Às vezes ele vai embora. Antônio, obrigado pela sua participação, viu? Ok. Foi um prazer falar com você, continue assistindo o Esporte União, assim como todo mundo em Maracanã. Maracanã, agora as coisas devem estar vazias, Maracanã U, as coisas estão vazias, todo mundo assistindo o Esporte União. E agora pra vocês, então, a semana esportiva. Coloca aqui na tela, Luquinha. O queniano Michael Kipieko superou fortes concorrentes e venceu a Maratona de Tóquio. Kipieko terminou os mais de 42 quilômetros da prova em 2 horas, 7 minutos e 37 segundos. E é considerado um dos grandes favoritos para o Ouro Olímpico em Londres. Nenhum brasileiro disputou a prova. A lenda do futebol holandês, Johan Cruyff, é o novo consultor esportivo do Chivas Guadalajara do México. Cruyff, que também foi um treinador de sucesso, principalmente no Barcelona durante os anos 90, afirmou que o projeto do Chivas é ambicioso. A imprensa espanhola afirma que o clube mexicano já está atrás de Josep Guardiola, técnico do Barcelona, que ainda não renovou seu contrato com o clube catalão. Em um evento promocional do ATP de Dubai, o britânico Andy Murray, subiu até o topo do edifício mais alto do mundo para dar uma demonstração de sua habilidade. Mas no futebol, é isso mesmo. Na incrível altura de 820 metros, Murray fez embaixadinhas e mostrou todo o seu talento no esporte bretão. O brasileiro Thiago Splitter voltou a atuar pelo San Antonio Spurs. Porém, o pivô não conseguiu evitar a derrota em casa para o Chicago Bulls, liderado pelo MVP Derek Rose, pelo placar de 96 a 89. Rose comandou as ações e foi um sextinho da noite com 29 pontos. E no lado dos Spurs, o veterano Tim Duncan conseguiu um double-double, 18 pontos e 10 rebotes. Fernanda sendo 18 minutos em quadra, Splitter fez 5 pontos e pegou 4 rebotes. Com o resultado, os Spurs ficam em segundo na Conferência Oeste. Já os Bulls seguem colado do Heat, líder do Oeste com 28 vitórias. Rubens Barrichello anunciou oficialmente em São Paulo que irá correr a temporada 2012 da Fórmula Indy. O piloto de 39 anos, 19 deles na Fórmula 1, terá como companheiro o amigo Tony Canaan na Cave Racing, que pertence ao ex-campeão da categoria Jimmy Vassar. Barrichello, que no início só desfrutaria as provas realizadas em circuitos mistos, irá estar presente em torno do calendário, incluindo a tradicional 500 milhas de Indianápolis. A imprensa espanhola divulgou nesta sexta-feira que o espanhol Rafael Nadal fará contra o seu grande irmão, o suíço Roger Federer, um jogo em exibição no estádio Santiago Bernabeu, como um dos eventos que celebrarão os 110 anos do Real Madrid. O confronto deverá acontecer em julho e terá o nome promocional de Alma Nadal. Os preços serão populares, com a intenção de lotar os quase 100 mil assentos do estádio. Semana esportiva agitadíssima. E aquela dica que você não pode perder. Se você quer viajar, aproveitar o feriado da Semana Santa, a sua oportunidade é agora. A CVC Viagens, maior agência de viagens do Brasil, está com uma promoção imperdível. E essa é imperdível e imbatível mesmo. São 500 mil lugares para você viajar. É a maior oferta de viagens que o Brasil já viu. Com até 70% de desconto nos pacotes completos. E para não parar nisso aí, a CVC Fortaleza não deixou por menos. Eles montaram duas super ofertas, completinhas, para você aproveitar o melhor do feriado. Semana Santa, ninguém pode perder. Maceió na Semana Santa. Hum, Maceió eu adoro. Pacote de 4 dias, com saída em 5 de abril, em voo direto para Maceió. Para você ter uma ideia, não existe voo direto de Fortaleza para Maceió. A CVC fretou esse avião só para você poder viajar e curtir o feriado. E o pacote inclui aéreo ida e volta para Maceió, traslado do aeroporto para o hotel e na volta do hotel para o aeroporto, hospedagem com café da manhã e passeios. Tudo isso, sabe por quanto? A partir de 10 vezes sem juros, de R$ 77,80. É muito barato e você vai poder conhecer a Praia do Francês, Maragogi. Coloca na tela, Luquinha, a Barra do São Miguel, a Praia do Gunga. Eu já estive lá, o litoral lindíssimo, uma viagem imperdível. Não tem oferta melhor do que essa, precinho imbatível. Você precisa ligar agora, os telefones já estão aí na sua tela. Pode começar a ligar, R$ 77,80, R$ 10,77 e R$ 80,00 para ir para Maceió. Com hospedagem, aéreo e de volta, traslado, passeios, é imperdível. Tem mais, Salvador na Semana Santa. Voo fretado de Fortaleza direto para Salvador, pacote completo de quatro dias. Do mesmo jeitinho, ida e volta até Salvador, saindo aqui de Fortaleza. Traslado do aeroporto para o hotel, depois do hotel para o aeroporto, na volta. Hospedagem com café da manhã e passeios por R$ 10,77 e R$ 80,00. É isso mesmo, fretamento CBC com avião, traslado, hotéis e passeios. Tudo por apenas R$ 10,77 e R$ 80,00. São duas super ofertas, a aeronave fretada. Então corre e garante o seu lugar, porque é a melhor oferta de viagem para o feriado que você já viu. Consulte seu agente de viagens ou vá até uma loja CBC nos melhores shoppings do Brasil. Aqui em Fortaleza você encontra a CBC no Shopping Andeota, Shopping Benfica, Shopping Cambeba, Del Passeio, Shopping Guatemi, Norte Shopping, Parque Mall, na Via Expressa, o Parque Mall fica ali, no Shopping Via Sul e tem também CBC na Avenida Senador Virgílio Tavra, na Avenida Dom Luiz e no bairro de Fátima, em frente à rodoviária. Sem falar nas lojas da CBC em Juazeiro do Norte e em Sobral. Para quem preferir acessar o site www.cvcceara.com.br, você compra pela internet com toda a segurança. Temporada CBC, 500 mil lugares para você viajar, só a CBC faz isso para você. CBC, onde os sonhos viram conquista. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Dois minutinhos, não sai daí. E aí E aí E aí